Game Over Bom, esse é um jogo bem de RPG mesmo No estilo Dark Souls Você vai encontrar muitos bichos lendários Muitos monstros gigantescos E amedrontadores Muitos mortos vivos, caveiras e tudo mais E você vai poder evoluir seus itens Lógico, nesse tipo de jogo Você evolui os itens, então deixa Sua armadura toda bonitona Até as caneleiras As espadas, machados Arcos, capacetes E tem vários aliados também Você pode encontrar 5 aliados no jogo Que vão desde Arqueiros até magos E esses aliados vão influenciar bastante No estilo de combate É um jogo que vai ser lançado para Playstation 3, Playstation 4 Xbox 360 e PC Também em meados de 2014 Ali, mais ou menos Para o meio de 2014 Você vai poder escolher entre guerreiro, ranger ou piramancer E também, cada um desses caras Vai ter uma árvore de Habilidades diferentes E cara, eu achei muito interessante o estilo de combate O estilo do gráfico desse jogo É bem no estilo de jogos que eu gosto Desde florestas Até catacumbas Montanhas E tudo mais Então, esse jogo aí Para o pessoal que gosta desse estilo E estava esperando o jogo Em estilo Dark Souls Logo, logo vai sair para vocês Bound by Flame E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri